Boa noite, galera! 366 de volta com a música 75. Hoje uma homenagem ao poderoso chefão, The Godfather, o filme clássico do Francis Ford Coppola, inspirado no livro do Mário Puzo, e que conta com essa música linda do Nino Rota, que era o compositor do Fellini, nada mais, nada menos que Fellini. Então eu queria homenajar esses quatro italianos sensacionais aqui com Brutti alla terra, de Nino Rota. Vamos lá! Brutti alla luna, brutti alluiu, brutti all'ambulho. Forca classico, sumacom, rumicom. Lari maquiante, adorata, Não sei capaz de machimá-la, o tempo passa, mas não há de jornar. Nocce maçulí, não se dá, não torna. Brutti alla terra, mi abrúcia, como cori, que se dá aqua, meus ítos amores, A culaca em tuas minhas canções O cheiro do casa a faca da culo O cheiro da luna e o cheiro do amor O cheiro da luna e o cheiro do amor O cheiro da luna e o cheiro do amor É isso galera, eu vou ficando por aqui Eu tô com o ouvido entupido Tô com infecção no ouvido Tô tomando antibiótico Mas eu tô melhorando E amanhã a gente tá de volta com a música 76 Qual será, qual vai ser Sugira aí pelo Youtube Sugira pelo Twitter Sugira pelo Facebook Sugira pelo Tumblr É isso, eu vou ficando por aqui Vou me cuidar aqui Pra poder voltar amanhã com mais voz E uma música mais legal Mas não podia deixar de fazer essa homenagem Ao grande Coppola Mário Puzo Nino Rota Federico Fellini Viva la Italia Um abraço A mente tá de volta A gente tá de volta